A EBC, empresa Brasil de comunicação, informa. Vem aí, a voz do Brasil. Sete da noite em Brasília. Vem aí, a voz do Brasil. Amanhã é dia de levar as crianças menores de cinco anos para tomar as gotinhas que protegem contra a paralisia infantil. Consumo de toras de madeiras da Amazônia Legal caiu cinquenta por cento nos últimos dez anos. Governo quer prevenir e investigar a formação de possíveis cartéis durante a preparação do Brasil para a Copa do Mundo de dois mil e quatorze. Sexta-feira, onze de junho de dois mil e dez. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori. O Ministério da Saúde quer imunizar mais de quatorze milhões de crianças com menos de cinco anos contra a poliomielite este ano. Vão ser duas etapas de vacinação para garantir a imunidade da doença infectocontagiosa conhecida como paralisia infantil. Há vinte e um anos, Luciano, o Brasil está livre da paralisia infantil, por isso a prevenção é o melhor remédio para continuarmos sem a doença no país. Então vamos levar nossas crianças para tomar as gotinhas nos postos de vacinação amanhã. E agora vamos saber mais detalhes sobre a campanha com a repórter Ana Gabriela Salles. O último caso registrado de poliomielite no Brasil foi em mil novecentos e oitenta e nove na Paraíba. E desde mil novecentos e noventa e quatro, a Organização Mundial da Saúde declarou a erradicação da doença nas Américas. Mas países como Índia, Afeganistão e Nigéria ainda convivem com o vírus. Só no ano passado foram registrados mil seiscentos e seis casos da doença no mundo. O pediatra infectologista Jefferson Pinheiro afirma que as campanhas brasileiras são importantes para manter o Brasil longe da paralisia infantil. Por isso, todas as crianças de zero a cinco anos incompletas, que formam o principal grupo de risco da doença, devem tomar as duas gotinhas no sábado. Existe um compromisso dos países em manter uma vigilância epidemiológica adequada para que não venha a surgir novos casos. E como o Brasil, assim, ainda existem cinco países no mundo que albergam esse vírus e são consideradas áreas endêmicas para esse tipo de infecção, então, e pelo Brasil ter uma rota de turismo maior, então, a gente ainda há a possibilidade de casos importados, né? E no Brasil ainda há circulação do vírus selvagem, que seria o vírus responsável pela poliomielite. Então, diante disso, a gente só conseguiu a erradicação desses casos por conta da vacinação das campanhas, né? E dessa divulgação em massa que todos esses anos até o momento. Segundo Carmen Lúcia Osterno, coordenadora geral do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, a contraindicação é só para as crianças com problemas na imunidade. Mesmo assim, os pais devem buscar informação. Crianças imunodeprimidas que fazem tratamentos, né, de quimioterapia, radioterapia, mas essas crianças, os profissionais de saúde já indicam pra ela que o pai não deve levá-la pra vacinar. Então, se você tem alguma dúvida, vá na unidade de saúde e pergunte que vão saber lhe informar se o seu filho pode ou não tomar vacina. A coordenadora explica ainda que as gotinhas não têm efeitos colaterais como a injeção, o que pode ser um alívio para os pais e para as crianças. A campanha com o slogan Vacinou é Gol acontece em postos de saúde de todo o país e em unidades móveis dentro de shoppings e supermercados. Roberto Barbosa, servidor público de 34 anos, sabe bem a importância da vacinação contra polio. Quando criança, na década de 70, foi vítima da doença no interior do Piauí por não ter tomado a vacina e teve que aprender a conviver com sequelas como a perda de parte dos movimentos da perna esquerda. Amanhã, ele tem um compromisso marcado. Vai levar os filhos de oito meses e de quatro anos de idade para tomar as gotinhas. Amanhã, como é dia de vacinação, tem todos tem que tomar, eu até falo, até brinco com ele, ó filho, o pai tá assim, é pelo fato da vacina. Então, toda campanha, todo dia de vacinação, a gente vai vacinar vocês, né, todos, para que não haja nem com vocês, nem com nenhuma outra criança mais. Esta é a primeira etapa da campanha contra polio. A segunda está marcada para o dia 14 de agosto. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Uma radiografia do setor madeireiro na Amazônia. O maior estudo de campo sobre o assunto foi divulgado essa semana pelo Serviço Florestal Brasileiro, órgão do Ministério do Meio Ambiente e o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, IMAZON. O relatório A Atividade Madeireira na Amazônia Brasileira, Produção, Receita e Mercados, traz estatísticas sobre o consumo de madeira em hora, a produção processada, o número de empresas, empregos gerados e receita bruta, bem como o mercado madeireiro da Amazônia Legal. Luciana Colares de Holanda explica. No estande da indústria de móveis em uma feira do setor em Brasília, os certificados estão na parede, ao alcance dos olhos do consumidor. Ney Borges, supervisor regional da fábrica, explica que eles agregam valor aos produtos fabricados em Goiás. Hoje a nossa empresa está apta a exportar para qualquer país do mundo, a participar de qualquer tipo de licitação dentro do país, porque ela tem a certificação de que usa produtos de origem, de reflorestamento, a gente não usa qualquer tipo de madeira. A substituição de madeiras florestais por reflorestadas é um dos itens que contribuiu para a queda expressiva no consumo de toras na Amazônia Legal nos últimos dez anos. Um estudo realizado pelo Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente, identificou duas mil e duzentas empresas na Amazônia Legal. Juntas, elas retiraram 14,2 milhões de metros cúbicos no ano passado, metade da extração registrada em 1998, que foi de 28,3 milhões de metros cúbicos de toras. Marcos Vinícius da Silva Alves, diretor do Serviço Florestal Brasileiro, explica que o aumento da fiscalização e a crise econômica mundial também foram fatores que contribuíram para essa queda. Isso se deve principalmente às ações de fiscalização e monitoramento ambiental que estão acontecendo na Amazônia e também em função da substituição da madeira proveniente daquela região por outras madeiras provenientes, por exemplo, de florestas plantadas e outros materiais como o plástico e os metais e também em função da crise econômica que aconteceu nesse período do estudo. As concessões florestais que permitem que empresários tenham acesso a áreas legalizadas para a extração de madeira de forma sustentável foram outro ponto favorável a essa mudança. Rogério Rios, dono de uma indústria de móveis de jogos, conta que a primeira preocupação na hora de comprar a matéria prima é com a origem da madeira. A primeira preocupação nossa é em adquirir produtos licenciados e qualificados. Nós trabalhamos com madeira e como a gente sabe madeira está em extinção. Então a gente tem que procurar trabalhar somente com fornecedores que estejam credenciados. Ainda de acordo com a pesquisa do Ministério do Meio Ambiente, o mercado nacional ficou com 79% da produção de madeira brasileira. O restante foi exportado. O estado de São Paulo com 17% e a região sul com 15% foram os principais consumidores. 16% ficaram nos próprios estados produtores. A estimativa de receita bruta do setor foi em torno de 5 bilhões de reais, com a criação de 204 mil postos de trabalho. De Brasília, Luciana, Colares e Holanda. Voz do Brasil! Enfim, começaram os jogos da Copa do Mundo, Luciano. Pois é, Kátia, hoje lá na África do Sul, no jogo inaugural, a seleção sul-africana empatou em 1x1 com os mexicanos. E a França também empatou com o Uruguai, só que em 0x0. A nossa seleção só joga na terça-feira contra a Coreia do Norte, mas o Brasil já entrou em campo para o evento que será realizado aqui em 2014, pelo menos no que se refere ao processo de licitações para as obras da Copa, Luciano. Isso mesmo, Kátia. Hoje foi lançado aqui em Brasília o programa Jogando Limpo, uma parceria do Ministério da Justiça e da Controladoria Geral da União, CGU, para evitar a corrupção de quem contrata bens e serviços para a Copa do Mundo. Quem explica esse assunto é o nosso editor Aldirley Ribeiro, que está ao vivo aqui nos estúdios conosco. Boa noite, Aldirley. Boa noite, Luciano. Boa noite, Kátia. O programa Jogando Limpo tem como meta combater possíveis infrações à nossa economia em licitações feitas em função da Copa do Mundo e também das Olimpíadas, que vão acontecer daqui a alguns anos. E uma das práticas que mais podem influenciar esse tipo de infração é o cartel. Mas Aldirley, para a gente entender melhor, explica aí então o que é um cartel. Olha, Luciano, basicamente seria assim. Dentro de uma licitação, as empresas combinam os preços e os colocam por um valor muito acima do mercado, mesmo elas sendo concorrentes no processo. Ou seja, quem licita ou quem vai comprar vai pagar mais caro por determinado produto ou serviço. E é justamente essa prática que o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, quer combater e com muito rigor. Ouçam o que ele disse hoje. O cartel é crime, ele onera a economia popular, onera a economia pública e deve ser combatido. E a melhor maneira de combater isso é com a integração absoluta de esforços. Para se ter uma estratégia efetiva nacional de combate aos cartéis, que esse programa hoje vem consolidar. O início é uma prisão, o cartel pode levar o empresário à prisão, além de multas muito fortes, as empresas praticam o cartel. Podem chegar a seu próprio faturamento de respeito àquela prática de cartel no nosso país. Aldirley, como é que o governo vai agir para que a relação entre a iniciativa privada e o setor público seja transparente? Bom, Kátia, um dos principais pontos do programa Jogando Limpo fala justamente sobre isso. A intenção é melhorar a comunicação entre as empresas e a administração pública, fazendo com que ela seja mais eficiente e, assim, reduzir ao máximo a possibilidade de fraude. O programa também prevê a criação de um grupo encarregado de vigiar as licitações e evitar os atrasos nas obras da Copa. O ministro interino da CGU, Luiz Augusto Navarro, nos diz agora que o governo tem reconhecido as empresas que investem em treinamentos para evitar a corrupção. Nós estamos trabalhando juntamente com a SDE, com o Ministério da Justiça, nesse tipo de iniciativa, de reconhecer aquelas empresas que adotam boas condutas, que têm boas práticas, que têm um bom código de ética, que treinam seus funcionários para que não incorram em desvio de corrupção, não se envolvam em cartéis. Então, é muito importante, porque no Brasil a gente está muito acostumado a falar nos servidores públicos, nos agentes públicos corruptos. Mas, do outro lado da mesa, existe corrupção. Então, é preciso que o esforço seja não só do governo, mas também das empresas. E nós, cidadãos, Aldirley, como é que podemos denunciar práticas de crimes, como a formação de cartel ou corrupção? Olha, Luciano, quem souber de algum indício de irregularidade, seja em relação às obras para a Copa do Mundo, ou mesmo para situações cotidianas de possibilidade de cartel, como em relação ao preço da gasolina, por exemplo? Pode não. Deve denunciar ao Ministério Público ou ao Ministério da Justiça e também no Portal da Transparência, por meio do site www.portaldatransparencia.gov.br. Kátia. Obrigada, Aldirley Ribeiro, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. 713. A partir de terça-feira da semana que vem, dia 15 de junho, Luciano, os passageiros de voos vão ter mais direitos para reivindicar das companhias aéreas. Isso mesmo, Kátia, porque nesse dia passam a valer as novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, para atrasos e cancelamentos de voos e também para a necessidade de as empresas prestarem assistência aos passageiros. Hoje, no caso de um voo atrasado, não existe previsão para, por exemplo, reembolso do valor total da passagem. E com as novas regras, as empresas são obrigadas a devolver o valor integral pago se o passageiro desistir da viagem. Ricardo Catanante, que é gerente de normas e projetos da ANAC, explica que as empresas também vão ser obrigadas a prestar assistência aos passageiros a partir de uma hora de voo atrasado. O que nós fizemos foi antecipar a assistência material que a companhia deve prover ao passageiro, no caso de atraso. Então, a partir já da primeira hora, a companhia tem que dar facilidade de comunicação para que o passageiro possa avisar no destino, enfim, parênteses, que o voo está atrasado. E depois de duas horas, a companhia deverá fornecer alimentação e depois de quatro horas, deverá providenciar acomodação em local adequado. Se necessário, inclusive, é que ela forneça o pernoite, enfim, se a era for bastante prolongada, deve acomodá-lo em hotel para que ele possa aguardar confortavelmente pela acomodação em outro voo. Quem quiser denunciar o descumprimento das novas regras sobre atraso de voos, pode ligar de graça para 0800-725-4445. Com a chegada do inverno, Luciano, as pessoas costumam ficar mais tempo em ambientes fechados, né? O que costuma, melhor, aumenta, né? O risco de contaminação por doenças contagiosas. Esse é o caso, Cátia, da gripe A. A forma mais comum de transmissão desse vírus é a direta, de pessoa para pessoa, por meio de gotículas de saliva, expelidas ao falar, ao tossir e espirrar. E hoje completa um ano que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, passou a considerar a gripe A como pandemia, ou seja, uma doença que ataca ao mesmo tempo muitos indivíduos numa mesma localidade ou a maior parte das pessoas em todo o mundo. E aqui no Brasil, além da campanha nacional de vacinação contra a gripe A, que terminou oficialmente na semana passada, o Ministério da Saúde também distribui de graça o medicamento Ozetalmivir nas farmácias populares desde abril do ano passado, ou deste ano, né? É isso mesmo. O Ozetalmivir, mais conhecido como Tamiflu, é indicado também para as pessoas que foram diagnosticadas com a gripe A por um médico. O João Fagundes Neto é que vai explicar isso pra gente. Todas as 530 unidades do programa Farmácia Popular estão prontas para atender os pacientes com sintomas da gripe A. Nelas, a distribuição do tratamento é de graça. O nome do medicamento é Oseltamivir. O remédio também pode ser encontrado em postos e hospitais definidos pelas secretarias de saúde dos 26 estados e do Distrito Federal. Nas drogarias com o selo Aqui tem Farmácia Popular, o comprimido pode variar de R$ 1,39 a R$ 3,49. Segundo Cristiane Teixeira, farmacêutica e diretora da Farmácia Popular da Vila da Penha, no Rio de Janeiro, para retirar o Oseltamivir, é preciso apresentar um documento e receita emitida por médico da rede pública ou privada. O médico identificando a doença, ele vai prescrever o Tamiflu, né? O Oseltamivir. Aí ela vem à Farmácia Popular com a receita médica. Essa receita é uma receita branca, receita de controle especial, porque esse medicamento é um medicamento controlado. Então, ele chegando à farmácia, ele vai apresentar receita médica, a primeira via ficará retida na unidade e o medicamento será distribuído gratuitamente ao usuário. O Ministério da Saúde alerta que o medicamento não é indicado para todo caso com sintoma de gripe e, por isso, a consulta ao médico é tão importante. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o uso desnecessário do Oseltamivir pode provocar um efeito contrário, ou seja, a resistência do vírus da gripe A ao medicamento. Quem faz o alerta é José Miguel do Nascimento Júnior, diretor de assistência farmacêutica do Ministério da Saúde. Então, aquelas pessoas que eventualmente tenham acesso ao médico, que possam estar gerando um receituário, mesmo sem o diagnóstico, sem a gripe, sem a doença, não o façam porque o medicamento, o Ministério da Saúde tem à disposição da população brasileira, são em torno de 11 milhões de tratamentos. Então, deixem para usar esse medicamento, não formem estoques em casa, porque a prevenção quanto a resistência do vírus ao Oseltamivir é extremamente importante para o sistema de saúde brasileiro. O Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fundação Oswaldo Cruz foi responsável pela produção do Oseltamivir, a partir do princípio ativo que o Ministério da Saúde já tinha em estoque. O medicamento faz parte da lista dos 107 itens oferecidos pelo programa Farmácia Popular, que conta com analgésicos, anti-hipertensivos e preservativos. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto. Mais informações sobre a gripe A e as formas de prevenir e combater o vírus em www.saude.gov.br ou no Disque Saúde 0800-611-1997. Voz do Brasil! Quilombolas são populações negras que se auto-identificam como comunidades negras rurais, terras de preto, quilombos, mocambos e outras designações. Considera-se Quilombola o descendente direto dos escravos africanos trazidos para o país pelos colonizadores portugueses, que fugiram da escravidão e se abrigaram em Quilombos, onde aprenderam a viver em família, produzindo tudo o que consumiam e partilhando o que tinham. Esses grupos existem até hoje, atualmente são cerca de 1.500 comunidades em todo o país. A repórter Cleide Lopes visitou uma delas no Vale da Ribeira, no interior de São Paulo, e conta pra gente como foi um encontro que reuniu 24 comunidades para definir uma política de geração de renda por meio do turismo. Comunidades quilombolas são agrupamentos rurais e urbanos de descendentes africanos escravizados no Brasil. Quando os primeiros quilombos surgiram, ainda no período colonial, foram ignorados pela coroa portuguesa. Mas em 1741 foi formulada a primeira lei definindo o quilombo como toda concentração com mais de seis escravos fugitivos e onde houvesse pilões de farinha. O reconhecimento dessas comunidades veio somente com a Constituição de 1988, graças à mobilização do movimento negro urbano. E em 2003, o decreto 4887 abriu as comunidades expulsas das terras que originalmente ocupavam o direito de reivindicá-las. Mesmo assim, os quilombos podem estar ameaçados caso este mesmo decreto seja julgado inconstitucional, como explica Maurício Reis, diretor de proteção do patrimônio afro-brasileiro da Fundação Cultural Palmares. Se for julgado inconstitucional, o decreto 4887 que foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 20 de novembro de 2003, vai ter um retrocesso muito grande, principalmente em toda a política implementada nessas comunidades, na questão da própria autodefinição das comunidades remanescentes de quilombos, nos avanços na questão da educação, da saúde, da moradia. Além de garantir os direitos das terras que ocupam os quilombolas, querem também preservar a história de seus antepassados. Por isso, representantes de 24 comunidades quilombolas de todo o país se reuniram durante quatro dias em registro no interior de São Paulo. Eles conheceram quilombos mais desenvolvidos como o de Voporanduva para juntos definir uma política única de geração de renda por meio do turismo e que promova a fixação das comunidades em seus locais de origem, como defende o líder quilombola da comunidade de Voporanduva, Benedito Alves da Silva. Para a gente viver dentro da Mata Atlântica, da forma que se vive por aí afora, não dá. A gente tem responsabilidade, né? E por isso que a gente está buscando alternativa de forma de vida, né? Para a comunidade, sem fazer com que as famílias saiam da comunidade para buscar a sobrevivência afora. A comunidade de Voporanduva fica numa área de 2.754 hectares da Mata Atlântica, na parte paulista do Vale da Ribeira, e onde vivem 100 famílias, cerca de 400 pessoas. O quilombo é o mais organizado e autossustentável da região. Todos os alimentos consumidos são produzidos pela comunidade e a economia gira em torno do plantio da banana. Eles produzem e vendem por mês 1.200 caixas da fruta. No quilombo, há escolas de ensino fundamental, posto de saúde, igreja, água, luz e até internet. Os quilombolas se consideram uma grande família, que tem tudo o que precisa. Uma opinião comum também entre os jovens, como Ramalho do Amaral, de 18 anos, nascido e criado no quilombo. Falta nada não, pra mim não. Você gosta mais? Gosto. Experiências como o do quilombo de Voporanduva serviram de base para o documento final deste encontro, que define a política de turismo a ser aplicada nas comunidades remanescentes de escravos, com o intuito de gerar renda, não agredindo o meio ambiente e sem ferir a cultura desses povos, como explica o gerente de capacitação do Proecotur, do Ministério do Meio Ambiente, Luiz Fernando Ferreira. Esse encontro possibilitou que eles vissem outras comunidades, que como estas comunidades que estão aqui reunidas, poderão desenvolver o turismo, na medida em que identificarem essas potencialidades, se organizarem para isso, e aí então eles poderão se beneficiar do turismo. As maiores concentrações de quilombolas no país estão nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e em São Paulo. Hoje existem cerca de mil e quinhentas comunidades que se consideram descendentes de escravos e herdeiros da tradição cultural deles. De registro em São Paulo, Cleide Lopes. A Agência Nacional de Saúde, ANS, acaba de divulgar índice de reajuste para os planos de saúde individuais e familiares contratados a partir de janeiro de mil novecentos noventa e nove. As empresas de planos de saúde vão poder reajustar os valores das mensalidades em até seis pontos setenta e três por cento. Em caso de dúvidas, os consumidores devem estar em contato com a agência pelo zero oitocentos sete zero um nove meia cinco meia ou na página www.ans.gov.br. Você ouviu hoje na Voz do Brasil. Amanhã é dia de levar as crianças menores de cinco anos para tomar as gotinhas que protegem contra a paralisia infantil. Consumo de toras de madeiras da Amazônia ilegal caiu cinquenta por cento nos últimos dez anos. Governo quer prevenir e investigar a formação de possíveis cartéis durante a preparação do Brasil para a Copa do Mundo de dois mil e quatorze. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Voltamos na segunda-feira, uma boa noite. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda. Vós do Brasil. Vós do Brasil.